Estou no meio de um deserto Caminhando sozinho Com fome e com sede E o desespero é o que eu sinto As forças foi embora Me arrastando na areia No horizonte não tem nada Espero que alguém me veja Mas meu Deus Eu nunca vou deixar Enquanto eu viver Entrego a Ti meu ser E eu sei Que aqui eu não tenho nada Mas tudo que eu tenho Eu não quero perder O meu Deus Mas meu irmão Eu te pergunto O que é que você tem Você falou que não tem nada E que você não é ninguém As forças foram embora Me arrastando na areia No horizonte não tem nada Espero que alguém me veja Mas meu Deus Mas meu Deus Eu nunca vou deixar Enquanto eu viver Entrego a Ti meu ser E eu sei E eu sei Que aqui eu não tenho nada Mas tudo que eu tenho Eu não quero perder O meu Deus Eu nunca vou deixar 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 Eu nunca vou deixar